Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é vídeo de unhas decoradas especiais para o Halloween Espero muito que vocês gostem do resultado Fiz inspiradas em sangue, então ficou bem diferente do que eu estou acostumada a fazer E está bem fácil, parece que não, mas tenho certeza que vocês vão gostar e vão fazer Então chegue o blá 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 e vem conferir esse tutorial comigo Bom, para começar essas nossas unhas decoradas usei esse esmalte branco Usei duas camadas e ele é um branco bem forte para ficar bem pigmentado e não ficar manchado E assim ele destacar melhor o esmalte de cima que vai ser os nossos desenhos de sangue E aí para fazer o desenho mesmo do sangue eu não usei um esmalte vermelho puro, aquele vermelho forte Usei esse vermelho mais puxado assim para o vinho porque eu acho que destaca melhor Fica com cara mais de sangue Usei esses dois pincéis, esse 00 da Nath Cosmética e esse em formato chanfrado do Marco Boni Passei um pouco de esmalte nessa parte assim de dentro da caixinha de leite Porque eu acho que fica mais fácil e com o pincel 00 vou começar a fazer os desenhos Fiz esse contorno assim meio que de ondas perto ali da cutícula Passei duas vezes, três, eu vou passando até ficar mais forte, até eu ver que não está falhado E assim eu fiz por todas as unhas Não precisa ficar tudo perfeitinho porque é melhor mesmo essas ondas assim mais irregulares Agora eu vou fazer o sangue escorrendo, isso daí vocês tem que ter mais atenção Mas também é bem simples, vocês vão descendo, ó, irregulares mesmo Um menor, outro maior, que é para dar impressão de sangue escorrido Vocês podem fazer mais grosso, mais fino, mais puxado assim, menorzinho ou maior Eu preferi fazer um pouquinho maior no meio da unha porque aparece mais E assim eu passei por duas camadas para pigmentar bem e fiz em todas as unhas Agora eu vou preencher esse desenho e com o pincel chanfrado porque eu acho que fica melhor Eu vou preenchendo todo o desenho ali por dentro Com muita calma para não borrar Mas assim com esse pincel eu acho que fica muito mais fácil e rápido Vou pegando um pouquinho de esmalte e vou pintando Isso eu vou fazer por dentro tanto dessas ondinhas que eu fiz Quanto desse sangue escorrendo Depois é só limpar os cantinhos Estão prontas as nossas unhas decoradas aí de Halloween É claro, vocês podem passar um extra brilho para ficar mais forte Para não ficar mais retinha as unhas, tá? Eu não passei, então ela ficou com uma textura Mas então para quem gostar é só esperar um pouquinho de esmalte secar e passar um extra brilho Eu amei, ficou bem legal Então como vocês podem ver tem sangue escorrido que eu fiz um, outro dois Então o legal mesmo dessas unhas decoradas é que elas são mais regulares Não precisa ficar tudo certinho Minhas prontas, vocês gostaram? Eu simplesmente amei E o melhor de tudo é que ela não precisa ficar certinha assim E dá super para entender que é sangue, né? E vocês também não precisam de muitos materiais Então espero muito que vocês façam Comenta aqui embaixo Não se esqueçam, é claro, de clicar no joinha E de se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Um grande beijo para vocês Tchau!